Apoio Lula e Requião porque conheço os dois das grandes lutas populares. Requião estava conosco nos bairros no final dos anos 70. Requião lutou conosco na luta do transporte. Portanto, o Requião já deu provas de que ele é, sempre foi e será na defesa do que mais o povo precisa. Saúde, educação, transporte, é isso. Requião luta e consegue levar avante as suas propostas.